E aí meus amigos São Paulinas, amigas São Paulinas, tudo bem? Eu vou fazer um pré-jogo aí do confronto Grêmio-São Paulo É um jogo aí que promete ser quase uma guerra, né? Os dois times fugindo ainda do rebaixamento O Grêmio ainda está na situação pior que o São Paulo E o Grêmio está com grande chance de cair, né? São Paulo que deu uma melhorada nos últimos jogos aí Mas ainda tem uma pequena possibilidade, né? E agora com volta do público na arena do Grêmio É uma temeridade tudo o que aconteceu naquele jogo O Grêmio-Palmeiras E agora nesse jogo que pode ter a queda mesmo do Grêmio nesse jogo E é uma temeridade mesmo do STJD fazer isso, né? Mas vamos esperar que não aconteça nada, né, gente? E aí depois da vinheta a gente volta com tudo isso E mais um pouquinho É como eu disse na introdução, né? Um jogo muito difícil Um jogo que o Grêmio deve partir para cima mesmo Porque só a vitória interessa para o Grêmio O Grêmio não tem muitas chances mais no campeonato não Porque se perder Se perder A chance é remota de continuar, né? Porque aí já não depende mais só das próprias forças do Grêmio Então o Grêmio vai partir para cima mesmo E esse é o que eu espero mesmo, né? E agora com torcida, né? Torcida no campo Vai ser complicado, viu, gente? A gente espera que não aconteça nada de pior não, né? Que a gente reza aí para a integridade de todos Mas, né, a gente fica com medo, né? Por ter mais torcedores que Que levam essa paixão muito a sério, né? Tá? E... É... Mas falando especificamente de São Paulo, né? Assim, eu... No fundo do meu coração Quero que São Paulo jogue bem Jogue com vontade Jogue... Mas eu acredito que São Paulo não vai fazer isso, né? Não para... Não por... Por medo do Grêmio Por medo da torcida Por... Né? É... Mas acho que por... Por próprio São Paulo mesmo, né? Porque o São Paulo Já tem um jogo em casa ainda, né? Então... Eu acho que os jogadores vão querer chegar Nesse jogo em casa ainda Ainda precisando se salvar do rebaixamento, né? Precisando do apoio da torcida Nesse jogo, né? Que se chegar nesse jogo já salvo Né? A torcida vai ser alvo de protestos Né? A torcida não vai mais apoiar Né? Porque já vai tá... Já vai tá tranquilo, né? No... O jogo... No jogo São Paulo de Juventude, né? Que vai ser no Morumbi Né? Não vai ser... Não vai ter nem risco nenhum Acho que a torcida vai... Vai ser... Vai ser só protesto, né? Para os jogadores e para a diretoria Né? Essa é a minha visão Essa é a minha visão Tudo que eu... Que eu vivenciei esse ano em São Paulo É... Eu resumo nesse jogo agora Né? Então... Né? Eu espero estar errado Espero que o São Paulo vá... Né? Parta pra cima Ganhe esse jogo Que a gente já... Encerra esse campeonato já Né? Mesmo faltando dois jogos A gente... Encerra assim... De alívio, né? Né? Mas acredito que... Né? São... Os jogadores... Né? Os jogadores já provaram, né? Que quando... Quando é pra... Pra se livrar mesmo do rebaixamento Eles não... Eles não fazem a parte deles, né? Então eu acredito que não... Né? Né? Eu acho que eles não vão... Vão se esforçar Tá? É só um meu palpite Né? Por tudo que eu vi os jogadores fazendo esse ano Nesse campeonato Né? Né? Depois vocês me cobrem aí Né? Me cobrem o que eu falei Mas... Né? É só um... Né? É só uma dedução Por tudo que eles fizeram esse ano, né? Tá? O São Paulo não consegue ganhar duas partidas seguidas Consegue fazer duas apresentações boas seguidas Né? Então agora... Podendo ter um... Um confronto em casa Já salvo do rebaixamento Onde a torcida sempre tá apoiando E... E a possibilidade de ter um... Ser alvo de protestos Eu acho que... Né? Já deve ter passado Na cabeça deles isso Né? Tá? Né? Mas, né? Espero ter errado A gente vai assistir esse jogo aí tudo, né? E... Né? Não... Não confirmo em os jogadores, né? Essa é a verdade Vamos resumir no... Né? Português, claro A gente não confia, né? Tá? O São Paulo, né? O São Paulo que já jogou nove vezes na Arena do Grêmio Né? Tem três vitórias lá Um empate e cinco derrotas Fez sete gols E... Tomou onze gols, né? Então o retrospecto de São Paulo na Arena do Grêmio não é muito bom, né? Porque o... A Arena do Grêmio é... É um estádio recente, né? O Grêmio, né? O Grêmio tá bem enroscado mesmo Tem noventa e sete por cento de possibilidade de rebaixamento São Paulo tá com dois por cento Né? São Paulo... São Paulo tá... Ainda depende só dele Tudo Né? Tá tranquilo Mesmo perdendo esse jogo Ainda tem O jogo em casa Tem... Né? Tá? Mas a gente quer que ganhe esse jogo Que já termine agora Essa situação toda Que a gente já não aguenta mais, né? A gente não aguenta mais campeonato Né? O... 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 O São Paulo O São Paulo deve vir com Que aquele mesmo time que o Rogério tá Né? A expectativa é essa, né? Ele não vai... Não vai... Apesar que ele gosta de inventar, né? Mas eu acho que ele não... Não vai... Esse jogo... Por tudo que tá envolvendo esse jogo Né? Né? Tudo que tá envolvido, né? Da... Possibilidade do Grêmio rebaixar A volta da torcida Que já demonstrou, né? A violência que já teve naquele jogo O árbitro, né? Que também, né? Que a gente já falou no jogo... No vídeo passado Né? Eu acho que ele não vai inventar Vai manter... Né? O Volpe Igor Vinícius Arboleda Miranda e Reinaldo Rodrigo Nestor Igor Gomes Gabriel Sari Vitor Bueno Rigoni e Caleri Né? O Grêmio O Grêmio lá que... Que dispensou sete jogadores, né? Então... Ele vai vir com Gabriel Grando Rafinha Que foi liberado Para STJD Né? Como foi o Caleri Também Sem possibilidade De mais punição Kahneman Pedro Jeromel E Diogo Barbosa Thiago Santos Lucas Silva E Campas Ferreirinha Douglas Costa Douglas Costa E o Bor Né? Ou o Diego Souza No lugar do Bor Né? Essa é a possibilidade Do time do Grêmio Né? Então... O time do Grêmio Não é ruim, né? Se eu for ver No papel, né? Então... Aqui a classificação, né, gente? A classificação O... São Paulo 45 pontos Em 35 jogos O Grêmio, ó 36 pontos Em 35 jogos Se o Grêmio Perde hoje Se o Grêmio Perde hoje Ele... Ele só pode chegar A 42 Né? Ele só pode chegar A 42 Né? Então Porque ele tem Mais dois jogos E aí Se ele ganhar Ele ganha Ele perde esse jogo Mas ele ganha Os dois próximos Ele chega A pontuação Do Atlético Paranaense Né? Mesmo o Atlético Paranaense Perdendo o resto dos jogos Só que o Grêmio Não consegue Né? O... Né? O número de jogos, né? Se o... 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 O Atlético Paranaense Tiver... Tiver um empate a mais O Grêmio já caiu Porque ele não passa, né? Né? E... Ou o Bahia ganhar O Bahia ganhar também, ó Então a possibilidade do Grêmio Né? O Grêmio tem que ganhar Os três jogos O Grêmio não tem a solução Né? Ganhar os três jogos Se ele perde Ele vai depender Dos outros times aqui E aí Né? Vai ser Bahia Bahia Atlético Mineiro Não acredito que o Bahia Vai ganhar do Atlético, né? Mesmo jogando Vai ser Vai ser Na Arena Fontenova, né? Mas aí na sexta-feira Né? Esse jogo do Bahia É hoje, né? E o Atlético Paranaense Vai jogar com o Goiabá Né? E... Tem tudo pra o Atlético Paranaense Ganhar, né? Então Se o Grêmio perde É... 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 Rebaixamento Certeza, né? Então Vamos pôr a escala De árvores aqui, né gente? Né? Árvores que tá dando Pano pra manga aí Né? Deixa eu ver Aqui tá Tá meio rodado Uma rodada Uma rodada Errada aqui, gente É... 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 É uma rodada 35 essa, né? Do São Paulo Porque essa Na verdade é uma rodada Uma rodada Atrasada, né? É... Na verdade, né? Já... Conta o esporte Foi 36 Né? Olha o árbitro, gente Olha o árbitro Né? Vou abrir aqui Numa tela maior Pra eu enxergar Porque eu... Como é que parece? Na tela aí Fica muito... Muito pequeno Vou abrir aqui Numa outra tela Né? Né, gente? É uma coisa Que a gente A gente acha que Futebol brasileiro É capaz de Capaz de tudo E é capaz de tudo Sim, gente Né? O árbitro Sávio Pereira Sampaio Do Distrito Federal Mesmo que tava Naquela confusão Da torcida Né? Então Uma temeridade Uma... Né? Eu acho que Né? É... Uma coisa Né? Uma incompetência Desse... Desse pessoal Que... Que comanda Arbitragem Comanda Futebol brasileiro Né? Nossa, eles Né? Não sei se é Faz de propósito Se é... Né? Se vocês gostam Se eles querem mesmo Ver O Chico pegar fogo Né? Né? O assistente Um É o Daniel Henrique Da Silva Andrade Do Distrito Federal E o O assistente Do José Reinaldo Nascimento Júnior Também do Distrito Federal Quarto árbitro É o Francisco Soares Dias Do Rio Grande do Sul E o árbitro de vídeo Patrícia Wallace Correia Maia Do Rio de Janeiro Esse cara aqui Já foi punido Pelo... Pelo CBF Tudo, né? Por... Por erro Né? Nossa senhora Né? O assistente do VAR É o Diogo Carvalho Silva Do Rio de Janeiro E o observador do VAR É o Anderson Carlos Gonçalves Do Paraná Então, gente É... É uma temeridade Tudo... Tudo... Né? É... Tudo... Tudo encaminhando Assim pra ser Uma guerra Esse jogo, né? Dependendo Do desenrolar Desse jogo Né? Uma... Né? Imagina aí O São Paulo Fazem uns 2 3 a 0 Né? Assim... Né? O... A torcida Já vai começar Às vezes O jogo nem termina Né? A gente tem que ter Essa possibilidade Né? Entendeu? É uma coisa assim Que... É... A gente fica Né? Temendo Né? Pelos... Pelos jogadores Né? Por pessoas de bem Que... Que... Que resolvam ir assistir Né? E... Né? Mas CBF Né? Os árbitros Não... Não... É... Parece que eles Não tão... Né? Esse pessoal Que manda Não tem... Não tem discernimento Né? Pra ver Né? Pra ver A real Noção Da... 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 Né? Da possibilidade Que pode acontecer Né? Nesse jogo Né? Essa guerra Que pode ter Né? Mas vamos torcer Vamos Rezar Que nada aconteça Que... Que... Que transcorra Tudo bem Né? Que... Né? Que nada de ruim Aconteça Né gente? Né? A gente Fica aqui Com esse Pós-jogo Esse pré-jogo Aliás Né? E aí Devo gravar o pós-jogo Só amanhã Né? Hoje não vai dar tempo Mas Né? Depois do jogo Mas a gente faz sim Né? A gente faz Né? Não vão deixar Não, né? Independente do resultado Independente de De qualquer coisa Tá gente? Deixa o like Se inscreva no canal Acione o sininho Né? Compartilha o vídeo Com os amigos Tá? Tá? Obrigado por Por assistir Por se inscrever no canal Tá? Vamos São Paulo Nós somos o clube da fé O clube da moeda Que cai em pé Tá gente? Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau